Vamos. Também é bem? Não, eu estou cansado. Acho que vou ao hotel descansar um bocado. Depois encontramos-nos mais logo, está bem? Ok. Então nós vamos embora. Temos muita coisa para fazer. Sim? Ficas bem? Uhum. Fico. Ok. Vamos. Paramos. Beijo-me. Tchau. Com vocês desculpem, eu também estou quase a ir embora. Achei só que era boa ideia deixá-los um bocadinho sozinhos. Aproveitava que tinha ficado aqui e aproveitava para falar de um assunto consigo que está pendente em relação ao Arturo. Ele ainda nem está a culpa de morrer. Acontece que isso faz dele um dos principais herdeiros. E faz também dele um homem muito abastado. Sim, e faz recair sobre ele uma suspeita maior porque aparece precisamente no momento da distribuição dela. Exatamente. E... Já a juventude não se consegue explicar, não é? Mas acredito que essa seja a principal razão da desconfiança do Victorino. O dinheiro. Ok. E se me permitem a pergunta... E vocês? O que é que pensam sobre isto? Hum? Eu... Eu sou o advogado do pai dele. Eu não tenho que achar absolutamente nada. A única função que eu tenho é fazer com que a herança chegue a cair direito. Eu sou eu que o AlGSvão quer fazer com certeza de verdade. Alguneras, elas você tem como dotado para morr Galileu. Então... Eu sou eu,four, pai.